No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a samambaia renda portuguesa, ensinando como deixar ela muito bonita e saudável com dicas fáceis e práticas. A samambaia renda portuguesa é nativa da Austrália, mas ela se adaptou bem no resto do mundo e se tornou uma planta muito cultivada devido ao seu grande valor ornamental. Uma curiosidade é que ela também é conhecida como samambaia pé de coelho devido a aparência dos seus risomas. Como já foi dito, ela é uma planta rizomatosa, herbácea, com uma aparência muito bela e delicada. Ela se desenvolve ao longo dos risomas pilosos que tem a cor marrom escuro, de onde saem as folhas compostas. Ela pode ser usada de diversas maneiras na ornamentação, em cima de estantes, pinturada nas salas e varandas, em jardins verticais e por isso são muito procurados pelos amantes das plantas. Agora nós vamos te mostrar como plantar e cuidar da sua renda portuguesa com dicas muito práticas. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, ela gosta de regiões de clima quente, com temperatura por volta de 15 graus a 25 graus Celsius, sempre em lugares de meia sombra, ou seja, com iluminação indireta. Um bom local, caso for cultivá-la em jardins externos, é debaixo de outras árvores. Outra coisa importante é que o local de cultivo tem a corrente de ar fraca. Se a corrente de ar for forte, ela vai prejudicar a sua planta. Ela também gosta muito de altos níveis de umidade e para melhorar a umidade e ajudar o desenvolvimento da sua renda portuguesa, você pode colocá-la perto de uma janela do banheiro, onde a umidade costuma ser mais alta, colocar um umidificador próximo a ela, ou colocar o vaso da samambaia em cima de uma bandeja de pedras molhadas. Já o solo, ele deve ser rico em matéria orgânica. Uma boa dica é montar um substrato com a seguinte mistura. Coloque uma medida de areia de construção, uma medida de terra, uma medida de humus de minhoca, sete medidas de casca de pino ou fibra de coco, uma medida de carvão triturado. Uma outra alternativa é comprar substratos específicos para orquídeas em lojas de jardinagem. Elas também dão certo para a renda portuguesa. Em relação ao vaso, dê preferência aos de plástico ou barro que tenham um diâmetro entre 15 e 25 cm e sempre com uma boa drenagem. Deixe o vaso suspenso, pois a renda portuguesa tem rizomas que ficam pendurados pelos lados do vaso e podem chegar até 60 cm de comprimento. Para reproduzir sua samambaia, você pode dividir o rizoma e fazer novas mudas. Para isso, corte-o cuidadosamente com uma faca afiada, mantendo as raízes e os caules conectados. Coloque o rizoma deitado sobre o substrato preparado conforme já ensinamos e cubra-o levemente com um pouquinho de terra. Ele precisa ser plantado próximo à superfície do solo para não apodrecer. Lembre-se de manter o solo úmido e de deixar a planta em um local de meia sombra, ou seja, sem a incidência de luz solar direta. Em relação à poda, faça de limpeza, removendo as folhas secas. E o recomendado é fazer uma rega frequente, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar. Para isso, toque o solo e verifique se ele está seco. Se sim, pode fazer a rega. A rega é muito importante para garantir que sua planta se desenvolva bem. Se você regar em excesso, as folhas da sua samambaia vão ficar amareladas e o solo encharcado vai causar o apodrecimento das raízes. Nos dias quentes, também é recomendado borrifar um pouco de água nas folhas da sua samambaia. Em relação à adubação, o recomendado é um adubo equilibrado, como o NPK-101010 ou o UNOS de minhoca, para ajudar a sua planta a ter os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento. Um outro ponto importante que deve ser observado é o surgimento de pragas. O mais comum é aparecer em lagartas, porém, pulgões e ácaros também podem surgir na sua samambaia. E a principal causa é o solo excessivamente úmido. Portanto, não regue a sua planta a lento necessário para prevenir esse problema. Se você gosta de renda portuguesa e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal. E até a próxima!